Olá, seja muito bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você, trazendo sempre temas importantes e assuntos que podem nos ajudar em muitos aspectos. E nesse programa de hoje nós estamos agora iniciando o segundo bloco falando sobre a questão do Alzheimer, que cada vez mais a gente vê se aproximando em muitos casos no Brasil, mas também de uma forma geral. Só para você ter uma ideia, no Brasil mais de 2 milhões de pessoas vivem de alguma forma de demência e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Em todo o mundo o número chega a 50 milhões de pessoas. Segundo estimativas, os números podem chegar a 74,7 milhões em 2030 e 131,5 milhões em 2050 devido ao envelhecimento da população. Esse cenário mostra que a doença se caracteriza como uma crise global de saúde que precisa ser enfrentada. E para tratar sobre esse tema, nós recebemos aqui no estúdio a neurologista Larissa Ferreira. Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso programa, falando sobre esse tema que tem muita gente que se assusta, mas que com certeza a gente tem com você algumas dicas importantes de percepção, mas também de como a gente pode trabalhar essa prevenção ou pelo menos o acompanhamento desse processo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, ajudar a disseminar a informação, essa informação de tamanho e importância, né? Nossa população está envelhecendo, o que é bom, mas com o envelhecer vem o risco das doenças associadas à idade, à velhice. Então, será ótimo nós conversarmos sobre a doença de Alzheimer aqui. É possível manter um cérebro, se não jovem, mas pelo menos controlável com saúde? Até quantos anos, sob a ideia da medicina, como é que a gente pode tratar isso? Até quantos anos depende de cada pessoa e depende de vários fatores, mas eu diria que se eu pudesse dar uma dica para as pessoas que estão pensando em envelhecer com saúde, seria estude. Porque quanto mais as pessoas estudam, quanto maior a escolaridade de uma pessoa, mais reserva cognitiva ela tem. O que é isso? É como se fosse uma reserva de neurônios, de conexões neuronais, que caso ela venha desenvolver Alzheimer algum dia, isso aconteça mais tarde na vida e não numa idade mais precoce, quando ela não tem uma escolaridade alta. Então, o fator de risco mais importante para a doença de Alzheimer é a baixa escolaridade. Nesse sentido, então a gente diz assim, a qualidade das sinapses ou a quantidade das sinapses faz a diferença? A quantidade das sinapses é aquilo que a gente aumenta com o estudo. A gente faz conexões novas a todo momento, sempre que você, e quanto mais você estuda assuntos novos. Então, você ter uma escolaridade alta em um dado momento da vida, viver repetindo aquilo que você já sabe, apesar de ser algo complexo ou simples, independentemente disso, quando você se propõe a aprender algo novo, isso é importante para estimular o cérebro a criar novas conexões. E isso é muito bom, é muito bom em qualquer idade, desde jovem até a idade mais velha. Nesse, também, também, nesse mesmo rumo, quando a gente fala de Alzheimer, a gente pensa muito na questão da velhice, né? Pensa muito na turma aí, acima de 65 anos. Abaixo dessa idade, tem muitos casos também? Existem casos de doença de Alzheimer com um componente familiar genético muito forte, que são as formas precoces da doença, mas elas são bem raras. Raros, né? Mas são manifestos a partir de mais ou menos o quê? 45, 50 anos? Geralmente, abaixo dos 60 anos. Abaixo dos 60. Ok. E isso aí é o aspecto importante. Genética, fator comportamental, relacional, como é que a gente analisa para esses casos mais precoces? O que desencadeou? O que foi o gatilho dessa história? Na verdade, a gente nunca sabe qual foi o fator determinante para que a doença se manifestasse. A mutação genética cria uma alta chance da pessoa desenvolver a doença, a forma precoce, que é a forma mais rara, raríssima. Que não é a forma que a gente vê crescer exponencialmente, porque é a forma de pessoas mais jovens. Então, de todo modo, os fatores comportamentais, eles influenciam tanto nas formas com uma importância genética maior, quanto nas formas que têm seu papel genético na patologia da doença, porém de maneira menos expressiva. Certo. E aí, nesse ponto, conta também essas questões, né, como alimentação, né, a questão mesmo do sedentarismo, né, você falou de um ponto extremamente importante, que é a questão da cognição, né, buscar sempre conhecimento, né, aprimorar isso aí, ampliar o horizonte, ressignificar muitas vezes, né, a própria cosmovisão que cada um tem, né. Então, são fatores importantes. Mas, quando a gente percebe, por exemplo, quais são os sinais que a gente percebe que alguma coisa não está ocorrendo, ou, de repente, você tem um histórico na família, às vezes o pai, o avô, a mãe, como é que a gente percebe qual é o sinal amarelo dessa história, que a gente, olha, eu tenho que procurar já um neurologista, eu tenho que investigar porque alguma coisa não está errada. Olha, eu diria que é um sinal verde quando o próprio paciente procura o neurologista quando ele está preocupado se ele pode ter Alzheimer. Porque, normalmente, o paciente que, de fato, está com Alzheimer, não tem a consciência de que está. Então, são os familiares que percebem que algo está diferente e levam o paciente à consulta. Então, quando o paciente, voluntariamente, e isso também a gente, nós, neurologistas, ficamos de olho em tudo, desde a hora que o paciente entra na consulta. Então, se é um paciente que chega sozinho à consulta com o neurologista, ele se deslocou da casa dele, ele pegou um transporte, ele chegou até lá, ele fez o que precisava ser feito para que a consulta iniciasse, e ele diz, eu estou preocupado porque eu estou esquecido. Normalmente, a gente não está diante de uma demência, em nenhuma hipótese, ali é uma demência. Porque, para a gente dizer que a pessoa tem doença de Alzheimer, a gente precisa que ela se classifique como uma demência. A doença de Alzheimer é a principal causa de demência do mundo. Então, para uma pessoa ter a doença de Alzheimer, parte-se do princípio de que ela tem uma demência. E a demência, a gente considera um quadro em que a pessoa depende de terceiros para desempenhar suas atividades que antes ela desempenhava de maneira independente. Que ela tinha uma certa dependência. Exatamente. Então, quando o paciente chega acompanhado, e aí a família refere, ah, está esquecido, o comportamento está diferente, ele não está mais conseguindo sair para ir ao mercado sozinho, outro dia se perdeu aqui no bairro, porque uma coisa é a pessoa se perder no local onde ela não frequenta, e outra coisa é ela se perder no local que ela normalmente circula e viveu, morou a vida toda ou há bastante tempo, e se perdeu ali numa rua conhecida. Esses são sinais de alerta. Certo. Eu li um tempo um artigo que diz o seguinte, que o Alzheimer não é necessariamente a perda da memória, mas a perda do acesso a essa memória. Ela costuma estar preservada, mas o caminho para poder acessá-la é que houve um prejuízo nesse sentido. É correto pensar assim? Na verdade, o que acontece? Nós temos processamentos de memória diferentes no sistema nervoso central. Certo. Então, o nosso principal centro de memória, a gente chama, que fica no lobo temporal aqui dos lados, de hipocampos. Os nossos hipocampos são o centro da nossa memória, que é o que a gente vê nos exames de imagem, por exemplo, que ocorre a atrofia hipocampal, que a gente chama atrofia dessa região específica. Só que essa região é mais responsável pela memória episódica, pela memória recente. Tanto que o paciente com Alzheimer, ele normalmente, o que a gente vê na enorme maioria dos casos, é começou a esquecer fatos recentes. Mas se você perguntar da infância, da adolescência... Isso, ele está preservado. Ele lembra disso. Ok. Porque essa informação migra, digamos assim, para o corte cerebral, para outras regiões que vão ser acometidas mais tarde na doença. Certo. Então, você acessa algumas memórias e, aos poucos, você vai progressivamente perdendo, porque você vai perdendo hipocampo, ele vai atrofiando, então vão morrendo esses neurônios e, depois, com o progredir da doença, já que ela é neurodegenerativa, ela inexoravelmente vai progredir. E aí, outras áreas vão ser perdidas e, entre elas, a memória retrógrada, que a gente chama, a memória lá de trás. Certo. Nesse caso, esses neurônios que fazem parte desse processo que você falou, eles não são renováveis? Acabou, acabou. Não tem mais como você recuperá-los? Esses que já morreram, não. Os neurônios... Não tem mais como. Não, eles não... A gente não vai recuperar esses neurônios. Mas existem medidas comportamentais que são o estímulo, estimular o paciente que já tem a doença de Alzheimer instalada, porque o diagnóstico não é assim, você tem demência por doença de Alzheimer, agora vamos sentar e esperar a degeneração acontecer. Não é isso. Certo. Porque nós temos atividade física, ajuda a melhorar a memória, em você, em mim, em quem tem Alzheimer também. Certo. O estímulo, de um modo geral, é muito comum que os pacientes cheguem à consulta, por exemplo, e fiquem a todo momento, o quê? Oi? Aí o familiar repete o que eu falei, problemas auditivos. Então, uma das primeiras coisas que eu recomendo é... Interessante. A hipoacusia, a surdez, a diminuição da audição é um fator de risco e de agravamento para a doença, porque o estímulo externo é uma coisa muito importante para o cérebro. O cérebro precisa ser estimulado. Então, pacientes idosos que com muita frequência têm necessidade de usar aparelho auditivo, mas acabam não usando ou não se adaptam, eu sempre faço questão de frisar. Isso é muito importante, senão a pessoa acaba se desligando, se desconectando do meio. Exatamente. É importante. E outras atividades, como... Aí entra a multidisciplinaridade, ter apoio de fisioterapia para manter os... Porque são pacientes mais frágeis, com maior risco de queda. Então, fisioterapia para ter uma atividade física adequada e para ter uma reabilitação adequada para não ter tanta perda muscular, que já é inerente ao envelhecimento. Terapia ocupacional, leitura. Eu costumo indicar novelas, porque a novela precisa que você lembre do episódio anterior para você seguir com o enredo. Então, tempo de tela geralmente não é uma coisa muito indicada, mas a novela ajuda. O seriado também, né? Nesse caso, naqueles episódios. Processos que demandem que você faça conexões. Ah, isso aconteceu, então foi por isso que teve esse desenrolar da história. Então, existe muito que pode ser feito... Elas são causa e efeito, né? ...pelo paciente, mesmo já com o diagnóstico. Certo. Que não são remédios. Nós temos as medicações. Certo. Mas tudo isso que a gente conversou são medidas que são tão mais eficazes que a própria medicação. Você falou, então, dessa questão da percepção do paciente, a partir do momento que ele entra no consultório, já tem uma ideia, esses pontos relevantes que você citou, né? Você vem sozinho, né? Você vem acompanhado. O terceiro elemento que você colocou é essa questão, justamente, da questão da audição como elemento fundamental, também, para esse tipo de percepção. Um outro ponto que eu queria te perguntar nesse sentido. Quando, também, como é que a gente fecha esse diagnóstico? Que exames a gente precisa para poder fechar esse diagnóstico? E aí, chegar de, olha, realmente, há um processo de demência e a gente vai ter que tratar a medicamentosa, ou comportamental, ou as duas coisas juntos. Como é que a gente consegue fechar esse diagnóstico? Sempre que a gente se depara com uma doença neurodegenerativa, sobretudo, uma doença com a qual a gente vai conviver para sempre, a gente vai dar um diagnóstico que tem um impacto grande para o paciente e para a família, a gente sempre parte do pressuposto que a gente excluiu outras causas tratáveis para a gente dar o diagnóstico. Então, sempre que um paciente chega com a família, geralmente, dizendo o que está acontecendo, está esquecendo, todos esses sintomas que a gente já conversou, a primeira coisa que a gente faz é solicitar exames do que a gente chama de, entre aspas, causas reversíveis. Então, a gente solicita uma bateria de exames para excluir causas de desorientação no idoso. Porque o idoso, às vezes, tem desorientação por uma infecção urinária, por exemplo. Mas isso tudo a gente também consegue esmiuçar na história. Geralmente, são sintomas que começaram de forma insidiosa. Então, são sintomas que não têm uma semana. São sintomas mais antigos, de um, dois anos, seis meses, três anos, cinco anos. Depende da família quanto tempo ela demora a levar o paciente ao médico. Mas a gente sempre faz questão de, faz parte do diagnóstico, você excluir outros diagnósticos. Então, além de solicitar os exames de outras causas, a gente também solicita exames de imagem, claro, para ver a estrutura cerebral. Então, a gente pode solicitar uma ressonância magnética para ver o volume dos hipocampos, do lobo temporal, do cérebro, de um modo geral. Aí, existem outros exames mais específicos que conseguem ver o metabolismo, a vascularização do cérebro. E a gente faz avaliações cognitivas, são testes específicos com o paciente. Na própria consulta, o neurologista faz, que são testes que fazem avaliação do desempenho, como se fosse uma provinha. Ele faz um questionário, a gente vai conduzindo. E isso serve não só para o diagnóstico, mas para o acompanhamento. Então, como é uma doença que vai evoluir, a gente usa isso para o diagnóstico e para tratamento, para acompanhamento do tratamento. Ou seja, a gente vê qual foi a pontuação dele na primeira vez que ele fez o teste, em seis meses, como está a nota dele nessa provinha, e vai fazendo isso de tempos em tempos para ver como que está o desempenho dele. Então, é basicamente isso. O mais importante é a história clínica. A gente também precisa excluir causas alternativas, tratáveis, deficiência de vitamina, alterações hormonais, algumas infecções. E a partir de então, com a imagem de ressonância, com os exames de sangue, com a história clínica e com as avaliações do estado mental, da parte cognitiva, a gente consegue, então, fechar esse diagnóstico. E se a gente fosse traçar um perfil, homens ou mulheres, nesse contexto onde desenvolve mais a doença? A gente tem, teoricamente, uma chance maior, isso nos dias de hoje, em mulheres, pelo fato do que a gente conversou sobre a escolaridade. A gente tende a mudar esse perfil no futuro. Na geração atual, nós já temos mulheres mais presentes no mercado de trabalho, nas universidades, então, nós temos um perfil que nos favorece no futuro. Mas hoje, os idosos de hoje, se a gente for considerar escolaridade, nós temos mais homens com maior escolaridade do que mulheres. Certo. Então, há uma mudança também cultural nesse processo. Exato. E vamos lá, trazendo, então, para esse cenário que você apresenta. Então, homens. Vamos lá. O que você tem em destaque? A questão do grau de escolaridade, você citou um ponto importante, é a questão da etnia, brancos, negros, amarelos, como é que a gente consegue perceber nesse desenho? Qual é a maior quantidade? Pardos? Nós não temos uma preferência, existem algumas doenças que têm um nítido predomínio em determinado grupo étnico. A doença de Alzheimer não tem esse perfil de comportamento, não. Certo. Mas brasileiros, dentro do nosso cenário, por exemplo, então, se a gente for trabalhar dessa forma, você tem um centro-sul um pouco mais desenvolvido nessa perspectiva, né? Aí entra norte e nordeste, tem ali o centro-oeste. Então, talvez esse perfil se encaixe melhor lá no contexto, lá no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul também, já partindo para o sul do país, é isso? Isso. Ou a gente tem também no norte um grande número também? Nós temos um grande número, a gente teria, teoricamente, um risco mais elevado, se a gente considerar apenas a escolaridade, mas existem outros fatores também. Certo. Mas, até, na verdade, quando os estudos são feitos, a maioria deles tende a fazer por região ou por país. Então, você tem resultados diferentes de fatores de risco para estudos feitos nos Estados Unidos, por exemplo, onde, enquanto que num país da Europa, onde a taxa de obesidade é mais reduzida. Também já impacta, né? Os pacientes que têm Alzheimer têm uma correspondência com a obesidade de 2%, num outro estudo nos Estados Unidos já contabiliza-se 7%, porque tem uma alta taxa de obesidade nos Estados Unidos. Então, dependendo de onde é feito o estudo, algum fator de risco vai predominar mais ou menos. A questão de tabagismo, o alcoolismo, drogas, também impacta isso aí? Com certeza. Com certeza. O tabagismo, o sedentarismo, as drogas, obviamente, o etilismo, tudo que tem efeito danoso para o cérebro, do ponto de vista também cardiovascular. Porque nós temos outras formas. É muito comum que os pacientes com Alzheimer também tenham outros tipos de demência associada, principalmente uma que a gente chama de demência vascular. É como se a pessoa acumulasse ao longo da vida pequenas lesões microvasculares dos pequenos vasos do cérebro, como se fossem mínimos AVCs, em pequenas regiões que não vão causar um déficit motor, por exemplo, como no AVC que a pessoa fica, por exemplo, com o braço inteiro fraco. Ali é como se fosse uma região muito pequena, mas que a carga vai acumulando quando a pessoa fuma, não tem a pressão controlada, então é um hipertenso que não controla bem a pressão, o diabético também que não controla bem a glicemia, os etilistas crônicos, usuários de drogas, pessoas sedentárias, todos esses fatores que também são fatores de risco cardiovascular, impactam no cérebro, porque o cérebro também tem muita repercussão hemodinâmica dos vasos sanguíneos e fazendo micro, mini, AVCs ao longo da vida, você tem uma carga grande de lesão e isso pode agravar uma demência por doença de Alzheimer. Então a pessoa tem uma doença que a gente chama de demência mista. Certo. E a questão da afetividade? Aí a gente fala muito no contexto da família. Isso tem impacto também para a questão não somente preventiva, mas também de tratamento, de acompanhamento, tem algum peso também terapêutico nesse processo? A família é fundamental na vida de um paciente que tem demência por doença de Alzheimer. Isso deve ser conversado, é muito importante, antes da doença se agravar, porque existem decisões que precisam ser tomadas. Em um dado momento o paciente vai perder a capacidade de julgar determinadas situações que vai ter que caber a alguma outra pessoa. Então, procuração, a parte jurídica e a parte dos cuidados com o paciente, de proteger o paciente, de não deixar objetos perigosos, inflamáveis, pontiagudos, em locais acessíveis. Às vezes acontece, já em casos mais avançados, da pessoa que perdeu aquela memória recente e lembra só de antigamente e diz, eu quero ir para a minha casa, eu quero ir para a minha casa. E a pessoa está em casa, mas é que ela lembra de outra casa. Ela lembra de uma casa do passado. Ou eu quero encontrar meu marido, eu quero encontrar meu esposo, que já faleceram. Exatamente. Então, como a pessoa preserva por bastante tempo as memórias antigas, é preciso que a família tenha um cuidado de proteção, de trancar mesmo a casa e deixar de uma forma que a pessoa não consiga sair, fugir, se perder. Então, a família, inclusive, existe um cuidado específico com o cuidador, porque muitas vezes pode ser muito estressante e exaustivo cuidar de alguém com uma demência avançada. Então, quando a família fica com o paciente em casa, porque tem famílias que colocam em casa de repouso, em cuidados com outros profissionais, depende muito da situação. Mas o que geralmente acontece na maioria das famílias é a pessoa acabar ficando com os familiares e isso acaba demandando muita atenção, muito cuidado com o paciente. E, de certa forma, isso não tem como não respingar nas pessoas que estão em volta, nas pessoas que estão cuidando. Um dos pontos que a gente vê muito com pacientes que têm Alzheimer, por exemplo, é essa saída da realidade, seja para a questão do passado, seja para essa questão de percepção mesmo, em geral. Então, nesses casos, a família deve contestar, não, não, fulano já morreu. Ou então, não, é aqui a sua casa. Não existe mais aquela casa. É interessante que isso conteste para trazer essa pessoa talvez para a realidade, ou é melhor que utilize de uma outra forma? Não, tudo bem, mas aquela pessoa vai voltar amanhã, não se preocupe. Como é que trabalha essa questão da família, que às vezes não tem um cuidador e tem que dar jeito nisso aí. Como é que é esse contato com esse paciente, quando ele apresenta, ele apresenta, melhor dizendo, essa questão com a realidade? De um modo geral, a gente sempre orienta a não entrar em conflito com o paciente. A não questionar de maneira agressiva ou sem paciência, dizer que a pessoa, enfim, está fora da realidade. Você pode tentar contornar, tentando localizar a pessoa no tempo e no espaço, então dizer, a sua casa é aqui, fique tranquila, fique tranquilo, você está em casa. Tranquilizar aquele paciente que já está no estado de agitação naquele momento. A gente nunca recomenda que você faça isso de maneira incisiva. E se tiver de alguma maneira difícil, você tentar contornar e dizer, então, é isso mesmo. O último caminho é você ir para o embate com o paciente, porque ele está, de uma certa forma, em sofrimento, porque ele não está compreendendo o que está acontecendo naquele momento, ele quer de fato ir para casa, ele está perdido ali. Então, a família tem que ser suporte nessa hora também. E isso vale também para aquela situação que também é muito comum para pacientes que tenham Alzheimer, né? Você conhece ele? Não, não conheço. Você tem que conhecer, é teu filho, é teu irmão, é tua esposa, entendeu? Então, a gente percebe muitas vezes que o próprio paciente, ele fica realmente sofrendo. Ele quer lembrar, as pessoas estão pressionando ele para lembrar, mas ele não consegue lembrar. É o mesmo raciocínio também? Nos casos em que o paciente perde a capacidade de reconhecer pessoas da família, que já acontece bem mais para frente na doença, geralmente, nesses momentos, ele não está agitado, ele não está, de alguma maneira, instável, nervoso. Então, você pode dizer, olha, pai, mãe, esse aqui é seu neto, esse aqui é sua neta. E aí, a pessoa, de uma certa forma, por não ter, nesse momento já mais avançado, conhecimento da própria doença, teoricamente, é claro que isso a gente sente, né, em cada família, em cada caso, em cada situação, mas, de uma forma geral, o paciente, quando ele se depara com essas situações em que ele já não conhece familiares, ele pode ser, realmente, você pode ajudar, dizendo, olha, esse aqui é seu sobrinho, esse aqui é seu filho, e, mas sempre de uma maneira amigável. Tranquila, né, até para ele não se sentir inseguro também, né? Exatamente. E, digamos assim, inicial doença, claro, que vai depender de cada paciente, vai depender de outros fatores, mas, em média, quando é que essa doença, ela avança para graus mais, digamos assim, mais graves, mais pesados, realmente? Do início, grau moderado, até chegar, realmente, a uma situação que a pessoa entra na completa dependência? 10 anos, 20 anos? Em média, claro, lógico. Olha, a dependência, ela já existe em algum grau no momento do diagnóstico. Certo. Porque a pessoa, para ter Alzheimer, ela precisa, a demência por doença de Alzheimer, ela precisa, já, por definição, já haver uma dependência de terceiros para algumas coisas. Certo. Que essas coisas vão se estender com o tempo. Então, isso varia entre os estudos, mas, em média, do diagnóstico, depende também da idade do diagnóstico, do início dos sintomas, mas, via de regra, generalizando, a sobrevida seria entre 3 a 8 anos. É, né? Que ainda consegue. E até chegar àquela questão da dependência total. Porque você não consegue mais tomar banho, não consegue ir ao banheiro, não consegue mais levantar. Precisa sempre de alguém, porque senão ele cai, ele não sabe mais o caminho do banheiro, não sabe fazer higiene pessoal, mas precisa realmente de todos esses aspectos. Também é dentro dessa fase. É um pouco antes. Um pouco antes. Isso. Quando a gente fala em sobrevida, a gente fala em tempo de vida. Então, geralmente, de 2 a 8 anos, mas quando o diagnóstico, quando os sintomas começam mais tarde ou mais cedo, isso pode variar, pode se estender, pode ser menos tempo. Mas, geralmente, o paciente acaba dependendo mais de terceiros para atividades mais básicas em 2, 3 anos. Mais ou menos isso, né? Larissa, qual é a dica? Você pode usar a câmera 1 aí, para quem está nos acompanhando, para essas famílias que hoje estão nessa situação, né? Estão aflitas, estão vendo um parente, uma pessoa que ama, num estado que praticamente já tem quase certeza, precisa apenas fechar o diagnóstico, precisa apenas ver o grau, que coisa está, mas já está nisso aí. Já que a gente tocou nesse ponto, você destacou, inclusive, a importância da afetividade nesse processo, do acolhimento da família, do apoio, como é que a gente pode falar para essa turma aí, que está vivenciando hoje, mas precisa respirar e como é que eu posso ajudar? Bom, se você tem um parente, um familiar que está com suspeita ou que recebeu agora o diagnóstico de doença de Alzheimer, primeiramente, não se culpe por estar triste, por estar, às vezes, sem chão. Não é um diagnóstico fácil, o tempo ajuda a curar o primeiro impacto. Então, primeiramente, respeite os seus sentimentos. Mas, como cuidador ou futuro cuidador, você deve cuidar da sua saúde mental e do seu familiar que está doente, que precisa de você nesse momento, de você ou de quem for, enfim, supervisionar os cuidados. Então, eu gosto muito de pensar em gerenciar isso pensando na gratidão por tudo que aquela pessoa, geralmente, são os filhos que são os cuidadores ou netos que são os cuidadores. Então, pensar que um dia aquela pessoa já fez aquilo, tudo que você está fazendo por ela, ou que vai fazer daqui a alguns anos, quando a doença avançar, já fez por você. Então, quando você lembra que essa pessoa já se dedicou para você, e dessa maneira, ou de maneira mais importante, porque a pessoa, até ela crescer, fazer 18 anos, leva bastante tempo. Então, houve essa dedicação. E, principalmente, quando você se deparar com um momento de tristeza seu, um estresse seu por estar cuidando, por estar cansado, respeite também o seu momento, procure tratamento para você, porque, às vezes, o cuidador acaba desenvolvendo algum transtorno de ansiedade, de depressão, e isso precisa ser tratado. Nunca esqueça de você, porque você precisa de você e o seu familiar também. Ok. Larissa Ferreira, neurologista, obrigado pela sua presença, pelas dicas todas em cima disso aí. Sucesso nesse trabalho tão importante, deve ser um grande trabalho de ajuda às pessoas a superar esses momentos, ou, pelo menos, conseguir minimizar os efeitos todos dessa situação toda, lembrando que nós estamos aqui, realmente, para servir uns aos outros. É isso? Prazer, prazer. Muito obrigada pelo convite. E obrigado a você que nos acompanha no programa Diálogo Aberto todas as semanas. Nós, agora, nos despedimos e fazemos o convite para o próximo encontro, na próxima semana, um novo Diálogo Aberto para você. Fique com Deus e até a próxima semana. Música